E uma entrevista desta semana é o AC Caster do League of Legends. E eu quero que tu me digas como é que começaste esta aventura de seres caster. Eu comecei como streamer e um dia fui ao estúdio da LP LOL durante a 2ª edição e já me conheciam lá. Perguntaram-me, que és ser caster e disse ok. E começou a aventura do AC. Já passei por muito, já fiz inclusive trabalhos lá de fora. Ok, fala-me um bocadinho disso, como é que é essa experiência de seres caster a nível internacional. A nível internacional é muito giro viajar, é uma experiência bastante enaltecedora. Já fui à China com o Asharon, já fizemos caster de vários outros eventos a nível internacional, a UEMaster, o evento de universidades. Também fizemos caster para a LCK, para a Liga Segundária Coreana. E eu quero saber a tua experiência a nível nacional de caster. Por onde é que andas, o que é que fazes? Conta-me tudo. Comecei então a trabalhar na LP LOL na 2ª split do 2º ano e já trabalho desde então. Vamos agora na 4ª edição da LP LOL. Terminámos agora a 1ª split. E como é que correu? A 1ª split, ganharam os kicks. Para a surpresa de ninguém, terminaram a 1ª split invictos ao longo da split inteira. Mas chegaram ali às finais e tremeram um bocadinho contra a equipa dos grow-ups. Qual é que é a expectativa agora para o próximo split? Pode ser potencialmente o split mais competitivo que nós temos até agora na LP LOL. Temos jogadores antigos a voltar. Inclusive é o Chico na middle lane do Schick. Portanto, o Schick já tem ali uma equipa que à partida era bem composta. O Schick vem como reforço. Vem a enalcer bastante a equipa. Os grow-ups arranjaram um top laner novo. O God's Cloud infelizmente não podia jogar esta split. E a equipa da For The Win. Vem com reforços também bastante interessantes para a abertura da nova split. De uma forma geral, como é que tu convences a malta lá em casa a ver LP LOL? Fala para ali, para o público. Como é que eu vos convenço? É muito simples. Querem ver o League of Legends competitivo que há em Portugal e vocês acham que são melhores? É na LP LOL que vocês têm que determinar se são ou não melhores que esses jogadores. Portanto, é convosco. Querem aprender? É na LP LOL. Portanto, acompanhem tudo. Obrigada. Obrigada pela entrevista. Obrigada por terem. Obrigada por estarem desse lado e até para a semana. Eles não me deixam ir embora sem vocês fazerem subscribe. F***.